Bom, e aí pessoal, vamos aproveitar aqui agora só para a gente conversar um pouco sobre o projeto de customização da M911. Para quem acompanha o canal viu que eu fiz um vídeo já do unboxing dessa pistola o dia que ela chegou e foi assim que ela ficou no final do projeto. A minha ideia foi replicar o modelo da Punisher, que é a Colt 1911, que o justiceiro usa no filme, vou botar essa caixa para cá, que agora a gente não precisa dela. Quem tem acompanhado aí o canal tem visto todos os detalhes do projeto, desde o começo, quando a pistola chegou, a toda a fase passo a passo. O que nós basicamente fizemos? Isso aqui é uma estrutura padrão da M911, eu adquiri essa pistola já monofilar, que é para respeitar o máximo das características originais do projeto, que ela originalmente também era uma monofilar. E a única coisa que eu fiz foi, eu tinha como expectativa utilizar um outro gatilho, um outro cão e um outro beaver, que eram peças que eu já tinha comprado anteriormente. É um beaver mais alongado, da STI, um cão STI, um gatilho STI. Só que eles acabaram destoando muito do projeto e eu acabei deixando eles de lado. Para um futuro, talvez no upgrade desse projeto, eu venha realmente a colocar o beaver que a gente trouxe, o gatilho também e o cão, como era o previsto originalmente. O que eu pretendo fazer também é colocar um funil, que no modelo também tem, que eu vou aproveitar para tampar os furinhos aqui, onde eu tirei o elo do fiel, para engatar o fiel, que ele vem também, eu tirei. Eu vou colocar um funil para acabar o acabamento e botar uma casa da mola real reta. Eu não gosto muito da empunhadura dessa curva. E que é os upgrades que eu pretendo fazer no futuro. Talvez também fazer um trabalho estreado aqui no ferrolho. Vamos ver, isso é coisa para o futuro, não é para agora. Mas agora, basicamente, o que a gente fez? Niquelou as peças, vamos chamar assim de peças móveis. Niquelamos o retém do ferrolho, o gatilho, o liberador do carregador, a trava do cão também foi niquelada, o próprio cão, o beaver, e deixamos a casa da mola preta mesmo. O compensador, eu tenho duas opções dele, eu tinha o preto e esse branco, eu preferi usar o branco para manter a característica do projeto. Apesar de não ter previsto colocar uma tala, eu encontrei essa tala aqui, um anúncio no ebay, comprei ela um tempo atrás, ela acabou ficando aqui para eu utilizar posteriormente. Esse modelo não tem a trava ambidestra, a trava é só do lado esquerdo mesmo, ele não tem a trava ambidestra. Talvez no futuro eu faça, no upgrade coloque também uma trava ambidestra. E os outros trabalhos que foram feitos, que a gente trocou, a mola real, que é a que dá esse peso no gatilho, com esse gatilho, eu estou usando uma mola da Wolf de 17 libras, eu consigo ir que a pistola, além de todo o trabalho de amaciamento, eu consegui que a pistola ficasse bem fácil de dar o golpe. Bom, também fiz a regulagem do peso do gatilho, a gente já mediu lá no outro vídeo, ficou cerca de 2,5 libras. Ficou um gatilho bem legal, bem levinho, um reset bem interessante também, bem curtinho. Eu fiz um polimento completo da estrutura da pistola, dos trilhos, tanto do ferrolho quanto do chassi. Troquei a mola, a recuperadora original, que é um plug curtinho, por uma alongada e uma guia de mola dupla. A original, como eu já mostrei para vocês, ela é bem curtinha, com uma mola de... Com uma mola de, se não me engano, são 20, 24, 26 libras, se não me engano, original. Eu estou usando uma mola de 10 libras agora, que é a que permite também que a pistola fique bem leve. E vamos ver, esse final de semana eu vou fazer... Vou para o stand fazer alguns disparos com ela, vamos ver como é que ela comporta. E o que que eu... Muita gente tem me feito questionamentos, as peças. Onde você comprou as peças? Como eu já disse, essas peças eu comprei nas viagens que eu costumava fazer para o exterior. Toda vez que eu ia, eu trazia alguma coisa, já prevendo que eu já tinha... Sempre tive a ideia de fazer, de confeccionar um projeto desse. As ferramentas, também comprado no exterior. As pedras que eu uso para fazer o polimento, elas já vêm no tamanho certo de polir a guia do gatilho, a casa do cão, enfim. Também foi comprado tudo fora. Infelizmente, nós temos pouca disponibilidade disso no mercado hoje. Compensador também eu comprei fora, enfim. Tudo aqui, infelizmente, com exceção da pistola, que foi comprada de um representante aqui do estado. Tudo foi, infelizmente, foi adquirido fora. O trabalho de cromo duro no compensador, em todas as partes brancas da arma, quem fez para mim foi o pessoal da TASC. Quem é daqui de Goiânia conhece o pessoal. Eu acredito que não tenha sido eles quem fizeram, mas foram eles quem cuidaram do polimento, da decapagem completa, e já me entregaram as peças prontas. Ficaram muito bem acabadas. Eu já costumo trabalhar com o marquinho pessoal da TASC já há muitos anos. E indico, fica ali na independência. Quem tiver dúvida, procura no Google e a TASC. Chega lá, procura o Wilson e o Júnior, eles vão poder indicar para vocês o melhor acabamento. Eu preferi fazer um cromo duro fosco e não um brilhoso, mas tem várias opções. O que mais? Eu ainda não tenho... Eles costumam me perguntar muito quanto custou essa pistola. Os custos da pistola vai variar de acordo com os impostos incididos em cada estado. Então, para você saber quanto custa uma pistola dessa, procura o representante do seu estado. Ele vai poder te informar melhor qual é o preço exato. Ah, quanto você pagou nessa pistola? Eu não lembro aqui agora, mas eu paguei em torno de R$3.500 na base dessa pistola. Quanto que eu gastei, eu realmente já não lembro mais, porque eu vim ao... Toda vez que eu ia, eu trazia alguma coisinha, então eu não sei, mas depois eu vou mensurar mais ou menos o que a gente gastou no projeto. Mas eu acredito que o que a gente gastou aqui hoje com pintura, com cromo duro, com tala, com pensadores, guia de mola, as molas, etc., se a gente converter isso para real hoje, eu acredito que eu devo ter gastado aí na casa de uns R$1.800 a R$2.000 em peças e serviços fora. O restante eu fiz tudo aqui dentro mesmo, como vocês têm acompanhado aqui na bancada. Essas aqui são as partes que sobraram da pistola, que são as peças originais dela. Então tem aqui a mola recuperadora, as talas, o plug da mola recuperadora, a guia da mola, o plug da mola, a bucha do cano, a mola real, e aqui está o elo do fiel, que eu desmontei lá, que eu falei para vocês. E aqui eu até guardei também. Então eu guardei todas as partes originais da pistola, que eu não mexi e vão ficar aqui guardadas. Não tenho um uso imediato para elas, mas vão ficar guardadinhas aí no meu, junto das coisas da pistola. Então é isso, eu vou fazer um vídeo com os primeiros disparos do projeto Panecheiras final de semana, e posto para vocês aqui as impressões e alguns vídeos aí. A gente tenta fazer alguns vídeos lá na pista, ver como é que a pistola comportou. Mas essa empunhadura aqui deu uma pegada bem legal, a pistola ficou bem levinha, o gatilho também ficou num peso bem interessante, e vamos ver, o reset também ficou bem curtinho. E é isso aí. Vamos ver como é que a pistola comporta nos disparos aí no final de semana. Mas por enquanto é isso. Obrigado a todo mundo que tem assistido, que tem feito perguntas. Se ainda não está inscrito, se inscreve aqui no canal. A gente tem tentado fazer um conteúdo bem de acordo com a nossa realidade brasileira, no que tanja acesso a armas de fogo, legislação, etc. E segue o canal para ir acompanhando as novidades que a gente consegue ir trazendo para vocês. Por enquanto é isso. Um abraço e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho